Música E aí, senhores e senhores, eles aqui estão falando do Sr. Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Mano, hoje eu vou jogar aqui no minigame The Bridge Sim, mano, vamos tentar pegar umas partidas bem fera aqui com vocês Deixa muito like nesse vídeo e bora jogar Vamos que vamos, segue no Instagram, Facebook, Twitter, tá na descrição Vai lá e me segue, é muito importante pra você ver mais o meu rosto e tudo mais E é nóis, vamos que vamos ganhar essas partidas Aqui e fui Bom, galera, mano, beleza, vai começar a minha partida E vamos que vamos jogar isso aqui Mano, é o seguinte, eu tô muito no pique pra ganhar Então partiu E deixa eu ver aqui quem é esse cara É o Lobo, não sei o que, esse palha é inscrito, não sei Mas vamos que vamos, mano, eu gosto desse minigame, eu gosto de jogar ele Então vamos partir e ganhar isso aqui Então fechou, mano, esse mapa que eu joguei, nem lembro, mano Nem lembro Nossa, que isso, irmão, que isso Já tá meio louco, né Bom, tem que fazer ponto, vai, vamos lá, dois, vai Mano, GG, eu fiz um ponto, tipo, muito rápido Galera, mano, sei lá, mano, é muito de boa, muito de boa O cara falou o quê? Nossa, que eu estendi nada Eu até babei aqui, mano Vamos que vamos Olha isso, mano, meu Deus, mano Na moral, velho, eu jogo muito esse joguinho aqui, velho De verdade, mano Agora o cara meteu um combo em mim da hora, né Só foi, tipo, eu falar Bom, partiu, então, de ruxar nele aqui, ó Deixa eu ver aqui Ah, eu tô tentando, tipo, ir diretão, tá ligado? Aí vai dar merda eu ficar fazendo isso E eu matei ele ainda, mano Como assim, velho? What the fuck, mano? Eu matei o cara ainda, mano Pera aí Sai daqui, cara Nossa, mano Você não fez isso em mim, velho Calma Boa Vamos Pera Nossa, matei o cara, eu jogo muito Boa Oh Ah, parceiro Você acha que eu vou deixar você me acertar isso, cara? Uhul Boa, obrigado pelo bust, mano GG, mais um ponto, é nóis Mano, seguinte, velho Eu tô jogando muito bem De verdade mesmo De verdade, mas já tô começando muito bem nisso aqui Vamos aqui, vamos Não esquece do like, é muito importante Então, bora Ali, ó Toma Toma Oh Oh Meu amigão Tchau pra você, parça Uh Fechou, fechou Mais um pontinho, vai Pra lista Oh 3 barra 5 Oh GG, mano Tamo jogando bem Tamo jogando muito bem Eu espero que a próxima também a gente jogue bem, velho Porque Mas aqui, por enquanto, também que eu já ganhei, mano Eu tô sentindo isso, tá ligado? Então, bora Mano, você não me acertou, flecha, né, velho? Você não me acertou, flecha, né, irmão? Ih, errou Putz, cara Acho que você errou, lobo Ele é um lobo Calma Tchau Ih Corta o ponto, vai Mano, parece que tem um bicho, tá ligado? Tem um bicho, tipo, um monstro fantasma que me suga nisso Porque, mano, eu jogo muito esse jogo, juro No vídeo do Nerd que eu participei, mano Nossa, eu fiz, tipo, todas as partidas Tipo, 5 partidas jogou Eu fiz os 5 pontos, mano Parece que tem alguma coisa que me suga, tá ligado? Não é possível, velho Eu jogo Mano, juro Eu jogo muito isso Tipo, de verdade, velho De verdade mesmo Então, vamos que vamos Deixa eu já matar esse cara aqui, ó Calma Não vai dar Não vai dar Fiz o ponto Eu falei que ele me suga, mano Ele me suga muito Mano, GG Conseguimos ganhar de primeira Bora tomar o próximo Deixa muito like E é nóis Então, beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida Vamos que vamos, então Mano, seguinte Agora a gente tem que pegar essa menina aqui Deixir Sei lá O nick dela Não sei Mas vamos que vamos Tentar ganhar dela Não sei Eu espero que seja uma menina Porque senão eu tô transformando um homem de menina Não sei Mas vamos que vamos ganhar isso aqui GG Mano, que tanto fã O Z Que isso, mano Tá me chamando de Easy Nem começou o negócio ainda Mas beleza Mundo da volta, viu? Mundo da volta Se achar funcionar isso comigo, fia Se você fazer isso comigo A gente cai junto Então vamos que vamos Ah, parça Me chamam de Homem mais rápido do mundo Aqui na minha cidade Ah, não Você tá zoando, véi Não Mano, ela vai ser difícil Tá, ela vai ser bem difícil Calma Toma Na boca, vai Acho que vai funcionar comigo, né, parça Acho que isso funciona comigo Bom, vamos que vamos A gente só tem que ganhar dela, véi Só isso, mano Só isso, bora Calma Boa, vamos Ah, mano, não Não, droga, véi Eu ia tentar botar bloco Mas não deu Mano, cadê aquele fantasma, véi Que me suga naquele buraco Juro, eu tô precisando dele agora Tipo, mais do que nunca De verdade mesmo Então vamos que vamos, véi Tá, ela vai fazer ponto Ela vai Ai, ela fez ponto Mano, por um trizé Que eu pensei que ela tinha caído no void, mano Então nem continuei Mano, vamos que vamos Então a gente tem que ganhar dela, véi Tipo, de verdade mesmo, mano Bora Toma Boa Consegui Calma Tá de boa Mano, tô sobrevivendo Tô sobrevivendo Pera Fia, você tá se achando, né menina Você tá se achando Mas, é Você só fez ponto Porque eu deixei Bom, vamos que vamos GG, galera Calma Matei Fechou Boa, calma Come isso de novo Sei lá, você tinha que comer Mas eu comi Eu sou uma mula Mas, beleza Bom, ah, mano Não é possível Mas, você vai morrer Eu morro, mas você morre Mano, eu sei quando Você meio que bugou ali Mas, beleza Vamos continuar isso aqui, véi A gente tem que ganhar dela, mano Tipo, muito, véi Tá vindo por baixo, mano Olha, que sapeca Bom, beleza Vamos ver no PVP, então Vamos ver no PVP Que isso? Mano Ela joga bem Ele, não sei Vamos Bora Calma Bora, galera Vai Vai Tchuuu Boa, mano O monstro Tá querendo me sugar de novo ali Bom, vamos que vamos, então GG Vamos partir pra ganhar disso aqui, véi A gente tem que empantar Empantar, né Não é surpresa Empantar mesmo Calma Pera Tá aqui Ah, não Eu tenho que conseguir Calma Corre, sorpeda Vai E Fiz Boa Fiz o ponto Dois a um GG Mano, ela não tinha morrido, véi Acho que ela chegou, tipo, por pouco, mano Bom, vamos que vamos Calma Quebrar umas coisinhas assim, ó Aqui, ó Assim, ó Que ela tá folgando Tá achando que é quem? Ô, só danada Bom, vamos que vamos Deixa eu vir pra cá aqui, ó Toma Vem Tá Você é cagada no PVP Juro, você é muito cagadinha no PVP Ah, sua maldita Uhul Quase que acertei você Puxa, ela volta no bloco, mano Que isso Tipo, isso aqui não é de Deus, não Juro Ela não é de Deus Boa, calma Eu ainda tô com mais do que ela Tenho certeza Pera aí Vamos, galera A gente tá com dois pontos, véi Não tem nem como a gente perder, mano De verdade, véi Vamos Boa Calma Ai, se eu tivesse um pouquinho mais de vida, mano Vem, que hoje, juro Toma Boa Cai de volta Caraca, isso aqui tá Tá me dando um trabalhinho louco, viu Pera aí Bora Vai, combinho, vai Combinho, sorpeda Combinho, mano Boa, GG E Uhul Yeah 3x1 Mano, você tá jogando muito Mas eu tenho um espírito ali naquele buraco Que faz puxar eu e Eu consigo vencer, mano Bom, vamos que vamos Calma Pera, galera Boa Boa Bora Eu vou fazer Eu vou fazer Acho que eu vou perder pra você, filho Boa, mano 4x1 GG A gente tem que fazer mais um ponto nela E, mano Tamo feito, véi Bom, partiu então Bora que Burrows É porque de Burrows Ela tá querendo vir meio que pro ladinho Tá ligado Ela é lisa Ixi, parça Você errou? Ixi, amigona Ô, amigão Você errou Obrigado, viu Senhor Pedro Wynn Boa, moleque Consegui vencer Vamos então pra mais uma E é nóis Boa, galera Beleza Vai começar com outra partida Isso aqui é a terceira partida E, mano, é o seguinte, véi Olha aqui Será que é uma menina? Porque o pés Mas eu tô pegando a gente fake aqui, né Porque, pelo amor de Deus Mas vamos que vamos Galera, não esquece do like De verdade É muito importante o seu like nesse vídeo Então, bora que bros E aí, bros E aí, bro E aí, bro Bro Ah, não Eu não aceito morrer assim, não Bom, vamos que vamos Vai, me dá um impulsinho E vai, mano Ponto pro senhor Pedro, véi GG Ok, lá Bom, vamos que vamos Já me deu um GG no chat ali É humilde, é humilde É humilde Bom, bora que bora Deixa eu vir aqui, ó Toma Uh, acertei também, galera Mas ela tá com mais pouca vida que eu Ela, ele Sei lá, mano Nem sei mais com o que eu tô jogando Então Nós Tamo junto Tomara que eu não arregue, juro Que saia da partida, sabe Porque esse aí eu vou ficar muito triste Então vamos que vamos Vai, bora Cadê? Tá ali, ó Olha lá E aí, amigão Boa Eh, vai ser fácil Só você Puts, já arregou, mano Não acredito, mano Não acredito que já arregou de mim, véi Vamos então pra outra partida É nóis Fazer o que? A galera arrega, mano Bom, galera Beleza Vai começar aqui a outra partida Vamos que vamos Esse aqui é um BR Victor Games Ah, eita Haha Ele é escrito, certeza É BR Então vamos que vamos Já falou no chat Ele é um Eita Bom, beleza Tamo na quarta partida, né Querendo não Que a terceira foi bem Né Bem Rose Mas beleza Vamos aqui, vamos Galera Espero que esse cara não jogue bem Mano, que é BR Ele é BR BR São pessoas que Que tem uma capacidade no PVP Muito alta Tá ligado Mas, cara Eu esqueci de falar Eu sou um cara que tipo assim Esse buraco me suga Ha Tem um fantasma aí Bom, vamos que vamos então 1x0 pro senhor Pedro Vamos ganhar desse cara aqui Vamos tentar ganhar dele Vamos tentar vencer Bom, meu arco já impediu ele GG Come aqui, ó Boa Ha, parça Aô, meu amigão Não Ah, derrubei pelo menos Pelo menos eu matei ele Bom, vamos que vamos então Vamos ganhar esse aqui Toma Ah, não Calma Matei Ufa Eu vi que você não tinha matado Calma E aí, mano GG Segundo ponto pro senhor Pedro Tchau Yo Boa, vamos que vamos então Ganha dele Falta mais 3 pontos A gente ganha Então, mano Suaveira Rigged Bros Calma aí Ali, ó Toma Oh, que lado Ó, acertou o fancho Maldito Mas fiquei com um coração Mas que isso Boa, vamos Toma, cara É nóis, mano Oh, oh Me dá um boost Me dá um boost Ah, mano 3 pontos já Mano, eu falo Tem uma coisa que me suga nisso Não é possível Bom, bora Vamos que vamos Tamo ganhando todas, mano Todas Pera, 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 pera Pera, caralho Toma, mano Ih, cheguei Derrubei Derrubei Vamos que vamos Esse é o meu problema, mano Acharam que eu derrubei o cara E às vezes eu nem derrubei, tá ligado Bom, vamos que vamos E Tchau, mano Vamos fazer ponto Bora Quarto ponto Vamos que vamos Tamo jogando muito De verdade Já mandava até um GG Pro cara ali Tipo, o cara cantando a vitória Mas vai que o cara vira Não sei Pode ser um pouco Meio difícil ele virar Mas Não sei, né, mano Tudo pode acontecer É PVP Tipo, futebol, tá ligado Tudo pode acontecer Uma caixinha de surpresa Vambora Ah, mano Você acertou o flecha em mim, mano Você não tá Ó, tô batendo um corte de flecha, mano Olha isso Calma aí Não Boa Tchau, GG GG, mano GG, galera Conseguimos aqui vencer dele Mano, juro Oxi Barra love Boa Sim, cara Tava gravando Mano, seguinte, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mano, a gente conseguiu vencer Três partidas de The Bridge Muito fera Mas não fala Tem alguma coisa que me puxa Nesses buracos Eu falo Eu ganho muito fácil É isso Deixa muito like Se inscreve no canal Pra gente bater 2 milhões Estamos chegando nessa meta Também na descrição Também Segue no Facebook Twitter É 3 de todos os dias 1,6,7 da noite Não perde Segue nas redes sociais Se inscreve no canal Deixa muito like E comenta aí o que você achou desse vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Está aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau